E aí galera, beleza? Sou o Sandro lá do canal Família Trato e criei esse canal aqui só pra gente falar a respeito das bitcoins, ethereum, criptomoedas em geral, não só da mineração, mas também de todos os assuntos relacionados a criptomoedas. No último vídeo eu conversei com vocês, mas antes de eu continuar o vídeo se não é inscrito se inscreve aí no canal agora, marca esse sininho aí se tá no celular pra poder receber todos os vídeos assim que a gente postar. E também se quiser seguir a gente no Instagram, arroba Sandro Cabrales, você pode seguir lá no Instagram, beleza? No último vídeo eu conversei com vocês a respeito da minha decisão sobre as rigs de mineração. Olha elas aí, estão as 5, tá vendo? Dá pra ver direito? Aí, estão as 5 aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. As 5 rigs de mineração que eu tenho trabalhando aqui em casa. Então, eu tinha chegado à conclusão através do cálculo normal da atual situação que está a moeda, se eu vendo uma placa GPU desta que já tá trabalhando comigo e graças a Deus nesse um ano que elas estão trabalhando, já me rendeu quase um ano, já me rendeu uma boa quantidade de Ethereum pra eu guardar, armazenar, que já estão guardados na minha Ledger, ok? Depois, inclusive, eu vou mostrar a minha Ledger pra vocês que é... a Ledger é uma carteira física onde você pode guardar várias criptomoedas. Depois eu vou mostrar pra vocês, beleza? Talvez até faça um vídeo configurando a Ledger. E alguns Ethereum eu tenho na Binance. Inclusive, se você não tem uma casa de câmbio onde você possa trabalhar comprando e vendendo as suas criptomoedas, eu vou deixar o link aí da Binance pra que você possa se inscrever lá. É show de bola. Não precisa nem fazer o kiki lá, o... mandar documento nem nada, que você tem possibilidade de trabalhar com ela sem problema nenhum. Então, eu cheguei ao cálculo de que se eu vendo uma GPU desta hoje pra alguém que gosta de gamer e que quer uma placa de vídeo de melhor qualidade, eu posso vender uma GTX 1060, por exemplo, de 6GB como eu tenho por 180, 200 dólares. Se eu consigo vender esse preço ao preço atual que está o Ethereum, eu consigo comprar dois ETH. Se daqui a um ano, um ano e meio, esses ETH voltarem ao preço que estiveram em janeiro deste ano de 2018, aproximadamente 1.400 dólares, eu vou ter 2.800 dólares com esses dois ETH. E vou ter vendido a placa por 180, 200 dólares, ok? Com 2.800 dólares, eu consigo comprar outra placa na época mais moderna, nem que seja de 700, 800 dólares e ainda vai me sobrar 2.000 dólares dos ETH que eu tenho. Por isso, é o meu objetivo. Até porque, se durante 2019 a dificuldade continuar aumentando, que é o normal, e o preço da moeda não acompanhar, ou seja, não subir, o que é que vai acabar acontecendo? A gente vai ter um ano apertado para a mineração. Então, melhor é procurar vender agora pra você ficar mais tranquilo enquanto tem um ano de recuperação das moedas. Fizeram um comentário no último vídeo de que, no caso pra ETH, ETH Classic, realmente está difícil a mineração, que tem outras moedas que se pode minerar de forma mais fácil. Eu, na verdade, eu prefiro esperar o fork da ETH, que deve ocorrer agora em janeiro, pra ver que eles vão mudar a forma de mineração, onde a gente vai ter um resultado melhor de economia de energia e vai melhorar a questão da dificuldade. ETH é um projeto fantástico. É um projeto onde a grande maioria das moedas e tokens criadas nascem da plataforma do ETH e hoje está entre as top 3 melhores moedas de maior capitalização do mercado. Então, já estamos aí com elas funcionando. Voltei pra funcionar porque agora que eu vou anunciar as placas de vídeo, enquanto eu não vendo, eu também não vou ficar parado porque eu não sou bebê, né? Não sou bebê, né? Então, vamos começar a trabalhar. Elas já estão trabalhando aí, ó. Pra que vocês vejam, tá vendo? Elas já estão trabalhando. Só essa daqui, que falta eu colocar os cabos e ligar. Mas já está tudo trabalhando, show de bola, potência total. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários, comente o que vocês quiserem, dê like, dê dislike, faça o que vocês quiserem, mas interajam com o nosso canal. Pra gente saber realmente, mais ou menos, que tipo de vídeo. Outra coisa. Diz aí, vocês têm interesse nesse tipo de vídeo informativo sobre moedas? Sobre o mercado? Coloca aí nos comentários que a gente estuda e passa tudo pra vocês. Beleza? Então é isso. Fique com Deus e lembre sempre, sejam muito mais felizes.